Quando a gente fecha a porta, tanta coisa se transforma, tudo é muito mais bonito nessa hora. Entre os beijos que trocamos, pouco a pouco nós deixamos nossas roupas espalhadas pelo chão. E é tão grande o amor que a gente faz, que em nosso quarto já não cabe mais. Se ela expressa essa janela, se derrama pela rua, e provoca inexplicáveis emoções. Tudo para quando a gente faz amor, tudo para quando a gente faz amor. Porque alguma coisa linda invade os corações lá fora, tudo para quando a gente faz amor. As pessoas que sorrirem e se falam, que entendem e se calam, no fascínio desse instante. Passarinhos fazem festa no seu fim, num momento em que sozinho, somos muito mais amantes. E é tão grande o amor que a gente faz, que pelas coisas já não cabe mais. Se eleva pelos traves, toma conta da cidade, e felicidade é tudo o que se fez. Os sinais se abrem, mas ninguém tem pressa, e o carteiro olhando o céu, esquece até a casa expressa. Se eleva pelos traves, que em nosso quarto já não cabe mais. E é tão grande o amor que a gente faz, que em nosso quarto já não cabe mais. E é tão grande o amor que a gente faz, que em nosso quarto já não cabe mais. Nessa hora tão feliz, que em nosso quarto já não cabe mais. Tudo para quando a gente faz amor, tudo para quando a gente faz amor. Porque alguma coisa linda invade os corações lá fora Tudo para quando a gente faz amor Tudo para quando a gente faz amor Tudo para quando a gente faz amor Tudo para quando a gente faz amor